Pronto, aqui tá limpinho. Por mais que seja a minha fonte de comida no futuro, eu prefiro limpar. Me sai impossível. O Gain cairia bem aqui. Pessoal que fica frustrado comigo jogando itens pelo chão. Imagine aqui, aqui que eu faço uma, como é que chama, uma achada a cada dois minutos. Uh, achei uma peça, hein? Achei uma pequena peça. Perfeito, estamos bem, estamos indo bem, tá tranquilo, ninguém morreu. Falando em ninguém morreu, preciso fazer um item aqui. Você só pode levar quatro itens pra cada capítulo, mas você pode levar todos os itens craftados. Tipo, se eu aprendi a lança, essas coisas aqui, eles ainda mantêm as informações. Um reset. Seria bem chato, né? Todo mundo, você tem que, a cada mundo que você for, cada capítulo tem que fazer tudo de novo. Uma máquina de alquimia, aquelas coisas pra poder liberar outros itens. Vou levar o quê? Tô saindo. Não, não. O que é isso é? Que que é isso aqui Olha só Fiz uma tocha Sendo que eu tinha uma tocha Você vai morrer de fome Prefiro morrer de fome do que morrer pra tal board Achei um dente Cara, ó com quem eu vou levar com certeza Estou muito feliz com isso Voltei a preparar aqui a máquina de alquimia Se queima o ninho Para de nascer Exatamente Se você queima o ninho Para de nascer Esse é o objetivo Bruno Sortes Michael Como é que você tá, Michael? Boa tarde, meu nobre Boa tarde, meu nobre Como é que você tá? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Uma vechou Olha, tem mão chanta, já viu? Tá em qual fase? Eu tô no terceiro capítulo Suce e você Essa série é E essa série aí é o que? Moda Aventura Tô fazendo uma seriezinha no Moda Aventura Estamos no terceiro capítulo Onde existem cinco capítulos Quando eu pegar algumas peças aqui Eu posso dizer que tô na metade do Moda Aventura Preciso de mais pedras Todo esse esforço que eu tô fazendo É pra ter um Alcumcane Ó, vocês ouviram o Michael aí O Alphuministro Não esquece do like Quem tá assistindo esse vídeo aqui, pessoal E se for possível aí Dá aquela força se inscrevendo aqui no canal Que terá muitos jogos diferentes E eu vou tentar Dar o meu melhor Como sempre Não que eu não dou o meu melhor No primeiro canal, mas Aqui eu quero trazer vários jogos Pra o pessoal ver Como é que eu Eu sofro em todos os jogos E Michael Muito obrigado Pelos bits, meu amigo Muito obrigado Isso ajuda bastante Fortalece o canal Tamo junto, viu? Ah, eu só preciso de pedra agora É nóis, Michael É nóis Como vai conseguir Nightmare Não preciso de Nightmare Eu não tô usando a habilidade do Max Eu tô só jogando com ele mesmo O conteúdo do Bruno é topzera Ah, tamo junto Vem em mim Faltou o que? Ouro Agora sim Vem em mim O King Ai, como isso é maravilhoso Ah, como isso é maravilhoso Eu tô mais preocupado com outras coisas Tipo estava lá o que eu faço No closer Ainda não é Justiça Ai, como isso é maravilhoso Já Tava O que é que eu faço? Aqui é o Super Tio, oi, seu pequeno Cesar do Canal Fairtime, como é que você tá? Na verdade é First Team, First Team, como é que você tá First Team? Pessoal, esse é meu amigo First Team, muito obrigado pelos beats, First Team. Tio. E aí tio, como é que você tá? Quem poderia dar exclamação Cesar aí, pra conhecer o Cesar, dar aquele apoio pra ele. Tio Bruno. Não gente, faz isso não comigo. Eu trabalhei numa escola, aonde eu era monitor de crianças, eu tinha 17 anos. Aí as crianças tinham de entre 3 e 6 anos. E todo mundo chamava de tio, todo mundo. Ah o tio, o tio Bruno, o tio Bruno. Vocês dão um gatilho. As crianças eram muito obedientes. Ah, difícil criança obediente, né? Se tem alguma criança obediente, deve ter, eu só nunca ouvi falar, nunca vi. Vocês conhecem criança obediente? Mano, aonde que é esse negócio? Eu era bem obediente. Eu era bem obediente. Aí eu ia pro telhado sem fazer a arte, sem ninguém pedir. Ia pro telhado. Eu subi no telhado também de casa. Não sei por quê. Esse era pra... Tá assim, nossa. Eu sou bichão mesmo, hein? Ó. Tô enfrentando os perigos. Calma aí, eu esqueci de pegar o Terminal Shanter. Hum, achei. Ah, e a máquina já. Achamos a máquina pra poder ir embora. O cavalo vai morrer. Hum, César, eu sou obediente, tio. Nossa. É Bispo que chama, né? Sai, Bispo. Quem ganhou o negócio? O Renan. Aí sim, Renan. Tamo junto. Tá funcionando os dropzinhos certinho aí. Boa. Eu era bem obediente. Oi, lindo, ranks. Não pode chamar o rank de língua aqui. Gente, tamo junto, meu lindo. Tamo junto, Renan. Muito obrigado, viu, pela presença. Essa coisa de drops vai acabar dia 17, né? Nessa etapa. Pelo que eu li na Ana Clay é que assim, ultimamente ela escolheu as pessoas que vão que tem esses drops ativos, né? Tem uma lista pra vocês verem. Eu tô, o Taos, acho que é a Emily, a Misa. Todo mundo que faz OnStar vem. A Line OnStar. Só que vai mudar, né? Essa é a última vez que eles vão usar assim todo mundo. Eu não sei se vai ter Rodizio, quem vai poder ou não. Eu não creio que seja tipo, ah, quem fez mais. Ai, eu vou morrer de frio. 60 porque tá gravando. Tá vermelha porque tá gravando. Poxa, eu morrer de... O que você faz se você não tem nada assim? Você faz assim, dropa aqui, vem aqui, queima. E pronto. Fechou. Guarda é bom que demora bastante pra estragar. Ó, o esquema é passar e não deixar o fogo te dar dano. Tá ficando de noite. Tá ficando brava. Nossa, a tarde aqui é incrível, né? A noite e o dia é um piscar de olho. Pronto. Comecei, ó. Vocês viram o esqueminha como é que faz, ó? Não vi que tem coisa pra cá. Tá, mas eu preciso de itens pra queimar. Moda aventura. Qual é a dica que eu dou? Cautela. Não tenha pressa. Cautela. Seu objetivo é pegar as quatro peças e achar a máquina pra poder ir pro próximo capítulo. Cautela. Nem sempre a gente tem cautela. Mas... Cautela é bom. Pode queimar essa árvore aqui. Cautela. 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 Bom aranha. Como é que você tá? Só preciso achar peças agora. Obrigado, aranha. Pela entrega da glândula. Eu tava precisando. Por que você tá de armadura e não de casaco? Porque eu sou muito atrapalhado e eu morro fácil com ele. Que nem eu passei ali nos talboards. Levei umas duas porradas. Eu teria morrido facilmente ali. Então eu tô... É porque assim, no inverno necessariamente você não precisa do casaco. Você precisa só de uma thermal stone e um chapéuzinho. É que, é claro, aqui no single player é diferente, né? Mas dá pra controlar. Mas basicamente eu tô de armadura porque eu não quero ficar morrendo à toa. Grande em ranks. Pegou os drops. Olha só. Aí sim, grande em ranks. Fando nisso. Que hora que é a sua live grande em ranks? Já faz a folgueira em reserva. Boa. Eu falto o bow. Pra mim também. Só falta o bow. Isso. É, eu vou fazer aqui. Eu vou pegar um pack de madeira e vou fazer uma armadura nova. que vê, que vê, queimou, queimou. Quase queimou minha corda. Eu não sabia que era o dragonfly. Eu não sabia que era o dragonfly. Tá bem bonitinho o mouse, hein? Ainda hoje eu pego. Vocês viram o evento, gente? O que vocês acharam do evento? Acharam divertido? Nilson Júnior. Boa tarde, Bruno System. Boa tarde, chat. Boa tarde, Nilson Júnior. Como é que estão as coisas? Tudo jóia? Tranquilinho, meu amigo. Vamos pegar um dropzinho aí de graça com a clay. A clay comigo, né? É uma parceria que eu fiz com a clay aí. Eu mais 399 pessoas. Tá ótimo. Só vi os corvos. Você ainda não fez vídeo do evento? De noite a gente vai aprender mais. Eu preciso aprender muita coisa antes de fazer um vídeo. Chapeuzinho que tá lá no espaço. Agora que eu vi. Sem grama nenhuma. Nossa. Bom, simbora. Entrei agora. Tô jogando aqui em casa pra ver aquele evento novo. Ah, sim. Tá bem legalzinho. Tá pra fazer um campeonato com a turma. Tá pra saber quem que pega mais mais tickets, né? Fechou. Só explorar esse pedaço, né? Entendo? Ó, tá aí, né? Ó, tá aí, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vocês entenderam por que o... Por que é importante vim de... Importante não. Por que que o WX é bom aqui. Tanto de gear que tem.